E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje é dia 25, eu tô aqui enrolando muito... Eu preciso montar kit, eu preciso muito montar kit, gente. Eu mostrei em algum vídeo passado, acho que no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês como é que tá a minha colmeia. Super desfocada, tá feia assim a loja porque não tem presente, tô acostumada com a loja sempre tá cheia de presente. Hoje mesmo veio uma cliente atrás de opções de presente, não gostou de nada. E assim, obviamente eu nunca vou agradar a todos os clientes, mas é porque os clientes já estão acostumados a vir aqui e ter muitas opções e hoje não tem, né? E final de semana é o quê? Dia de vender presente, então quero montar algumas opções. Vou montar algumas, eu tô com muita preguiça hoje, tipo muita, mas tenho que montar. Vou montar algumas opções, eu quero montar algumas de 40, 45, quero ver se eu tiro força e ânimo pra montar a caixa de sabonete decorada também. Aquela caixa de sabonete decorada que eu faço da Jequiti, nossa, como que o pessoal gosta daquilo lá, sabe? Vem super bem, eu vendi todos os dias das mães e eu tenho bastante caixa daquela e não dá pra fazer mais, sabe? Então aquilo lá eu tinha que fazer também, mas enfim, como sempre, eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu tô falando aqui, gente, porque a preguiça bate, tem hora que a preguiça bate, bate mesmo, mas a gente tem que mandar a preguiça apastar, entendeu? Porque a preguiça não faz a gente ganhar dinheiro, faz a gente ganhar dinheiro a trabalhar. Então, bora trabalhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim que me ajuda demais, tá bom? Agora, bora lá para o vídeo. Ó, gente, eu já separei aqui alguns produtos, eu vou mostrar pra vocês. Esse kit aqui, de Essencial Elixir, com os dois sabonetes da Jequiti, foi um kit que eu vendi muito no dia das mães. Eu acho que eu fiz uns 10 ou mais e eu vendi todos. Então eu vou fazer um desses daqui e um com a carteira. Essa carteira que eu já mostrei pra vocês, eu paguei 5 reais, então eu também vou montar um kitzinho com ela pra ficar diferente, né? Aí, esse kit da Amora Vermelha de Boticaba foi um dos kits que eu mais vendi também no dia das mães, que é o sabonete líquido, creme de mão e o sabonetinho. Esse kit eu vendi muito, muito, muito. Acho que eu também fiz uns 10, vendi acho que todos. Acho que não, eu vendi todos dele. Fez muito sucesso. Então eu vou repetir. Aí eu vou refazer esse kit que eu tenho do Biografia e eu vou usar uma carteira. Ó, é igual a rosinha, só que ela é um tom de caramelo. Ó, que linda que ela é. Bem bonita. Então aqui vai, junto com o truizinho de sabonetes do Biografia e o hidratante. Aí, um kit que eu fiz pro dia das mães saiu muito bem e é um kit que vira e mexe e eu tenho a pronta entrega. É o de 200ml com dois sabonetes. Então eu peguei aqui o creme com os dois sabonetes. Esse sabonete aqui eu acho que é o de Avila e Cassis e esse é daquela caixa do Feliz Dias que vem escrito. Então eu vou colocar assim pra ficar diferente. E eu vou fazer um com do Tâmara e Canela, também com sabonete de Tâmara e Canela e um branco. E a carteira vermelha pra chamar a atenção e ficar diferente. Então eu vou fazer o mesmo kit, ó. Esses kits são iguais, mas eu vou colocar a carteira pra ficar diferente. E a mesma coisa com esse, tá? Aqui provavelmente vai ser cestinha 13, 16, cestinha 16 e cestinha 16. Então bora lá montar agora esses produtinhos. Então vamos lá, gente. Eu vou usar praticamente o mesmo papel de seda pra todos, que é o Off-White Rosado. Então vou montar aqui a do Essencial primeiro. Ah, esqueci de pegar os sacos. Mas eu vou tirar foto antes, então ok. Preciso renovar o meu catálogo de presentes. Uma coisa que eu gostei bastante de usar foi o WhatsApp Business no Dia das Mães. Vou pegar o Essencial Alistair e eu vou tirar da caixinha. Então eu vou pegar aqui. Ó, esse foi um kit que eu vendi muito no Dia das Mães. Muito, muito mesmo. Nossa. Eu fiz assim, fiz no caixotinho e todos saíram. Todos, 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 todos. Foi até engraçado. Teve uma hora que no domingo chegou um rapaz. Um senhor já. Ele falou assim, eu preciso de... De seis kits iguais. E eu tinha as últimas seis cestinhas de 35. Eu falei assim, olha, eu tenho aquelas últimas seis cestas ali. Cara, ele foi, separou todas num canto assim. Ficou do lado, não deixou ninguém pegar. Ele falou, não, são minhas, são minhas, são minhas. E aí eu vou montar igual, gente, mas agora com a carteira. Então vamos ver aqui como que eu vou fazer. Eu tiro a carteira do plástico pra ficar mais bonita. Mas o ideal seria não tirar pra preservar mais, né? Mas ó, que gracinha. Gostei. Tudo rosinha, bonitinho, né? Gostei. Tem que colocar umas florzinhas. Bom, vou fazer aqui a outra. Vou, de novo, usar todo o meu papel de seda. Ó, flor de rosado. Aquelas duas foram as cestinhas 13. Agora eu vou montar aqui com as cestinhas 16. Vou montar essa de tamericanela. E eu tiro da caixinha porque eu acho que fica mais bonito. Perfume, gente, eu não tiro da caixinha, tá? Eu só tiro da caixinha quando são as miniaturas que aí eu preciso. Ou se é algum kit do Boticário que eu comprei com a intenção de desmembrar e tal. Mas, normalmente, eu não tiro. Eu gosto de deixar dentro da caixinha mesmo os perfumes lacrados, tá? Olha que lindo que ficou essa de tamericanela com a carteira. Amei. Amei. Não gosto... Como que é aquele meme? Não gostei. Asmei. É, eu vou montar outro aqui. Vou montar a dobiografia agora. Eu deixei tudo de um lado, devia ter pegado aqui. Vamos lá colocar o hidratante. Os sabonetes. E a carteira marrom, acho que vai estar bem bonito. Esse aqui, na verdade, não é uma carteira, né? Ela é um tuarta moeda. Eu mostrei tudo no vídeo. Vou deixar o vídeo linkado pra vocês verem. Mas, também, vou deixar os links aqui na descrição, tá? Ó. Bem bonito. Bem bonito. Esse aqui, acho que eu tenho que fazer a laça. Não tem nenhum laço pra ela. Pronto. Ah, vou fazer agora a diamora vermelha. Ui! Tá tudo bem aí? Eu vou... Já volto. Ó, gente, eu já montei as cestas. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês com os valores, tá? Mas eu comprei esse negocinho aqui na Shein. Eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que ele é... Eu comprei... Ele é tipo etiqueta de roupa. Pra pregar roupa. Mas aí eu usei pra pregar as tagzinhas, ó. Achei que ficou super bonito, ó. Peraí, deixa eu colocar um... Falta. Aí. E achei que deu um acabamento bonito, diferente pro kit. E ele foi, acho que 8 centavos. Então, assim... Não encarece nada o kit e te dá uma profissional... Não profissional, mas assim, uma personalização a mais ainda pro kit, né? Então, eu vou terminar de montar aqui rapidão. Eu vou mostrar pra vocês pronto com os preços. Então, vou mostrar pra vocês com os valores. Ó, pra cestinhas 13, o saco é o 30 por 44. Esse saco é exclusividade lá da dupla face cosméticos. E pra cestinha 16 redonda, também é o 30 por 44, tá? Ou 30 por 45, enfim. É tudo a mesma coisa. Aqui tem marca que é 30 por 44, tem marca que é 30 por 45. Então, ó, aqui ficaram os dois do essencial. Então, aqui tá o essencial com o sabonete por 35. E aí, esse como tem a carteira, ficou 45, né? Que essa carteira eu tô vendendo por 10 reais aqui na loja. Então, ficou aqui mais dois kitzinhos. Essa do Biografia eu amei. E aí, eu usei o laço... Deixa eu ver onde tá melhor pra vocês verem assim. Eu usei esse laço que é do Bruno de Paula, que é o laço dele pronto, que ele vende pela Shopee. Olha que lindo! Essa fita é linda, né? Eu já tive uma dela uma vez. Ela é linda, 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 linda. Então, ficou essa do Biografia. Ficou por 60. Ficou um preço ótimo. Esse hidratante eu peguei super barato no Emporio. Aqui ficou de também canela. Esse daqui, ó, foi um kit que eu vendi muito no Dia das Mães. Hidratante com dois sabonetes. E eu vendi a 48. Então, esse daqui que eu coloquei a carteira, eu coloquei por 58, né? Pra ficar certo. E esse que foi o de Amora Vermelha Jabuticaba, que eu vendi por 55 no Dia das Mães e vendeu muito. Gente, juro. Esse kit, sim, foi muito sucesso. E ele, eu tô lucrando, assim, mais de 50%. A minha lucratividade nesse kit tá ótima. Eu amei o fecho. Amei. Nossa, eu já vou pedir mais na Shen. Saiu muito em conta. Vou deixar os links pra vocês aqui. E tem código de desconto da Shen, tá? Vou deixar aqui também pra vocês comprarem o meu link. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho de kit. Como sempre, trazendo inspirações pra vocês. Tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.